Juvenal ou Repoca Oferecimento R.A. Viagens, ônibus modernos e serviços de qualidade Comforto pra você, satisfação pra nós Três homens armados chegaram no posto de combustíveis localizado na BR-343 Saída de Teresina, sentido alto, aqui do bairro de Seu Arco Verde Eles chegaram, como disse, como clientes Anunciaram um assalto, pararam o veículo, desceram Você observa que o posto está em reforma Mas a sala do escritório, onde estava o cofre, estava fechada Eles furaram, cavaram um buraco na parede Entraram, arrebentaram a porta pelo lado de dentro e levaram o cofre O gerente conversou com a gente, mas não quis gravar a entrevista Não permitiu imagem do local onde o cofre estava Segundo informações extra-oficiais, no cofre tinha aproximadamente R$ 50 mil É claro que só a polícia e a própria gerência vai confirmar essa quantia em dinheiro Então o posto, portanto, foi invadido por volta das três horas da manhã Renderam um frentista apenas que estava no posto E as pessoas da lanchonete que fica ao lado levaram lá para uma sala Você observa, muitas salas ali estão de portas arrancadas, estão reformando Apenas a sala que estava o cofre estava fechada Mesmo assim, eles furaram um buraco, como disse, na parede E acabaram levando o cofre em um veículo A polícia está investigando Até agora não tem nenhuma informação a respeito desses três assaltantes Frentista e alguns funcionários da lanchonete ao lado Foram mantidos reféns durante o assalto A polícia acredita até que seja a chamada parada dada Exatamente porque a facilidade foi muito grande Por conta da reforma do posto aqui na BR-343 Juvenal ou Repórter Oferecimento RA Viagens Ônibus modernos e serviços de qualidade Comporto para você, satisfação para nós